Bom dia, bom dia, tá um dia muito lindo hoje. Eu acabei de sair da aula de cardio e tô indo fazer um treininho pra ir pra casa estudar. E a tarde tá no dia, ó, que amanhã eu tenho prova também, então tem bastante coisa pra fazer. Hoje é a ideia de estudar. Gente, já são quase 10 da noite, já acabei de chegar do poli. Passei a tarde toda grudada em toxicologia, que é minha prova de amanhã. Tô aqui com os negocinhos, quero mostrar um negócio que aconteceu pra vocês. Não, eu vou estudar e vou fazer tudo à mão, não sei o que. Eu fiz uma folha e não aguentei mais e comecei a digitar. E acabei fazendo tudo digitado. E o último, eu nem fiz resumo. Eu imprimi os slides porque eu não aguentei. Então, tipo, né, alternativas que a gente tem na vida e que a gente precisa fazer escolhas, né. Só queria mostrar isso pra vocês, mas ficou bem bonito esse aqui, hein. A uma página que eu fiz ficou bem feita. E os outros também ficaram bonitinhos. Daquele jeito bonitinho do Word, que a gente ama, né, que facilita muito a nossa vida. Deu um tchauzinho. Saindo da setoria, né, Sté? Sempre Stéphane, né, assim, perdida? Sim, eu nem te vejo que ela tá... Dá um oi, Renato. Renato, você dá oi. Oi. Bom, passamos a setoria, né, amiga? Sim. A meia jogada de cabelo rasou. Tentando me arrumar aqui. A tutoria foi muito legal. A tutoria de cardio. A gente passou, tipo, sabe as visitas que eles passam no Grey's Anatomy? Que vocês sempre perguntam. Foi bem assim, bem igualzinho. Foi o staff, a residente e a gente. Passar as visitas. E foi bem legal. A gente aprendeu muitas coisas. E agora a gente vai... A minha mãe vai dar uma ajuda pra mim, pra Carol. Eu vou assistir e ajudar a Carol com o currículo LATS. Que é o currículo que a gente tem que preencher. É o currículo profissional, todo mundo tem que preencher. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso em outros momentos. E a minha mãe vai dar uma ajuda aí pra gente preencher esse troço, que é meio complexo. Né, amiga? Sim. Meio complexo. Nossa. Já são dez e pouco da noite. Fiquei sentada aqui até agora. A minha amiga já foi... A Carol, minha amiga, já foi embora. A gente viu as coisas. Mas ela é a minha mãe, porque o meu currículo já tá mais pronto. Então elas ficaram vendo as coisas. E eu fiquei arrumando o meu quarto. Logo vai ter tour. Logo. Daqui a um mês. Porque eu não vou ter tempo de gravar. Eu quero gravar esse tour com bastante calma. Tudo bem lindo, o tour pelo meu quarto. Eu fiquei arrumando a minha vida, gente. Porque agora acabaram as provas da primeira parte do semestre. E as minhas provas vão se concentrar todas nas duas últimas semanas de aula. Todos esses negocinhos vermelhos são prova. Vermelhos. Vermelho com amarelo. E daí eu tava aqui organizando a minha vida. Vendo o que que já teve de aula e tal. Porque eu quero começar a estudar o quanto antes. Só que essa minha semana tá tipo super cheia. Eu não tenho um horário livre. Um horário. Eu tô acabada aqui. Já tenho que dormir. Amanhã eu vou passar o dia inteiro fora. Quinta-feira eu vou passar o dia inteiro fora. Sexta-feira eu vou passar o dia inteiro fora. E vou viajar. Então ainda amanhã... Amanhã eu ainda tenho que arrumar a mala. Experimentar a roupa. Deixar tudo separado. Pra não ter muita correria na quinta-feira. Quinta-feira eu também vou dar uma mexida no salão. Lá no meu cabeleireiro que fez o meu loiro. Pra dar uma mexida nesse loiro. Porque eu tô achando que ele tá ficando muito amarelado nas fotos. Isso tá me incomodando. Tipo, ao vivo eu tô amando essa cor. Só que nas fotos tá me incomodando um pouco. Então eu vou lá pra ele dar uma mexida na cor. Pra ficar tudo pronto pro evento no final de semana. Que vai ter vlog desse evento com certeza. Tenho certeza que vocês vão amar. Porque vocês vão ver várias pessoas legais. E... Tô acabada. Gente, tô muito cansada. Tipo, essa semana... Tô vendo que eu não vou estudar quase. Não vou estudar nada essa semana. Tipo assim, tive prova... Hoje. Nossa, gente. Que dia. Tive prova hoje. Parece que foi há 30 anos atrás. De tanta coisa que aconteceu hoje. Tipo, eu fui fazer minha sobrancelha. Inclusive, olha que bonita. Tô fazendo a sobrancelha lá na DPL Action. Elas tão deixando minha sobrancelha amara. Tive tutoria. Vim pra casa. Nossa, tô morta, morta. E amanhã vai ser, ó... Correria também. Amanhã eu vou ter duas tutorias que eu vou repor. Uma tutoria que não teve. Então eu vou passar a tarde inteira amanhã na ginecologia e obstetrícia, hein. A tarde inteira. Uma parte na ginecologia e uma parte na obstetrícia. Vai ser pesado amanhã. Gente do céu. Que chuva que está. Então, a minha aula acabou de terminar. Tô indo fazer as unhas agora. Botar uma corzinha nelas. Porque esse final de semana tem evento em São Paulo. Estou muito ansiosa. E... Cara, eu tive aula de ginecologia agora. E eu percebi que eu tenho tutoria de ginecologia à tarde. Que é minha tutoria normal. E a reposição da minha outra tutoria que eu vou ter é de ginecologia também. Então eu vou passar o dia inteiro só na ginecologia. E não é a minha matéria favorita. Não é mesmo a minha matéria favorita. Mas tudo bem. Vamos sobreviver, né. Oi. Já almocei. Ó, unhas feitas. Acabei de gravar um vídeo. Respondendo umas perguntinhas. E agora já tá na hora de eu me arrumar pra ir pra tutoria. Então a minha primeira tutoria vai ser no hospital regional. E a minha segunda tutoria vai ser na maternidade da Arce Vargas. E... A Guta vai comigo. E... Tá chovendo muito. E isso tá me incomodando. Porque eu vou ter que andar na chuva. E é péssimo andar na chuva, né, gente. Apesar que ninguém derrete, né. Mas o cabelo vai pro pau. Mas enfim... É... Gente, eu quero ver se na... A partir da semana que vem eu começo uma organização de estudos e de tudo pro fim do semestre. Porque eu vou ter muita prova, muita coisa. Então a partir da semana que vem que eu vou ter mais tempo. Porque essa semana tá muita loucura. É... Tanto que eu nem consegui postar três vídeos essa semana. Porque eu não tinha vídeo gravado. Eu tive que gravar um vídeo agora. Tipo, eu almocei e fui gravar vídeo. Que nem tá editado. Que eu vou ter que editar depois. Pra ter um mais... Pra ter dois vídeos essa semana. Senão ia ter só o vlog. Porque tipo, eu tô louca, assim. Cheia das coisas. Mas a partir da semana que vem eu vou me organizar bem certo. Com a questão dos vídeos. Com a questão dos estudos. Eu quero adiantar toda a matéria. E... Eu vou mostrando tudo o que eu for fazendo pra vocês. É... A primeira coisa que eu fiz ontem. Foi realmente colocar as datas das provas no meu calendário. Já coloquei tudo lá. Já... Assim... Comecei a ver que assuntos já foram dados em cada matéria. Pra conferir se tava tudo certinho o que eu tinha. E daí eu vou começar a ler nos livros e tal. E daí eu vou mostrando pra vocês. Mas hoje realmente eu não vou ter tempo. Porque eu tenho a doutoria da 1h30 às 3h30. Lá no regional. Que é tipo... Longe. E depois no centro. Que vai dar uma distância bem grande. Eu tenho doutoria às 4h30. Até... Vai até umas 7h geralmente. Então... E depois eu tenho circo. E depois eu tenho ensaio. Porque eu vou me apresentar a final do ano. E tem... E tem o ensaio depois da aula de circo. Então vai ser bem corrido. E ainda tem que arrumar a mala, gente. Ai, meu Deus. Ainda vocês vão ter que me ajudar a arrumar a mala. E amanhã também... Ai, gente. Tá uma loucura. Uma loucura. Hoje eu vou arrumar essa mala, hein. Arrumar talvez não. Mas pelo menos experimentar as roupas que eu vou levar. Que eu gosto de experimentar pra não ter surpresas. Porque eu já passei muitos momentos difíceis. Tchau. A hora que eu pedi depois de vocês. Eu pensei que vocês já fizeram um pedaço. Não. E a gente teve aí. Guta. Sobrevivemos? Sobrevivemos. Quantos pacientes tinham no pré-parto? Nenhum. Um. Um. Que chegou. Guta se apertou, mas Guta não apertou. Apertou. Já tô quase na meia hora. Apertou. Sobrevivemos ao dia da ginecologia obstetrícia. Sim. Tchau. Tchau, Guta. Tchau, Guta. Tchau, Guta. E aí? Então, quinta-feira. Tô aqui esperando a Guti estacionar. Nossa aula terminou mais cedo. E a gente tem compromissos depois. Então ficou um intervalo de tipo uma horinha. Então eu e Guta viemos aqui num café. Que a gente não tinha vindo ainda. Pegaram, comeram algumas coisinhas gostosas. E é isso. A Guti está estacionando. Tô esperando ela. E a gente vai comer. E é isso. E é isso. A odinecologia de tarde. De manhã teve néfro e teve cardio. E... Nada muito interessante. Assim, né? Ai. Tô em casa. Mega sacoleira. Dá uma olhada. Ai, ai, ai. Tá difícil. Tô de me segurar. Enfim, pera. Então. Fui no salão. Depois do café. Dei uma escuricidinha no cabelo. Pra ele durar mais tempo. Porque já tava bem amarelo. Mas daqui a pouco já vai desbotar. Acho que eu toloira de novo. Mas enfim. Olha que lindas as sacolinhas. Do cadáver que eu fui. Eu trouxe comidinhas pra família. E daí, ó que lindas as sacolinhas. Coisa mais linda. Enfim, depois eu mostro meu cabelo com mais calma. Então, agora eu preciso correr pra arrumar malas. Bom, eu tô descabeladíssima. Porque eu deixei meu cabelo preso e acabei de soltar. Tô ali, ó. Com a minha malinha aqui atrás. Quase pronta. Minha rosácea está querendo aparecer, né? Porque eu ando bem estressadinha. Tô aqui. Já imprimi minhas passagens. Os vouchers. Tudo pra viagem de amanhã. E amanhã também tem congresso. Então, eu vou levar vocês pra mim comigo. Pro congresso que eu vou durante amanhã e o início da tarde. E eu tava aqui agora postando vídeo. E mexendo na mala. Mexendo, imprimindo as coisas. Enviando uns e-mails. E, gente, dá pra ver que eu tô cansada, né? Mas eu tô, tipo, super pilhada. Super pilhada. Super ansiosa. Nossa, tô muito ansiosa. Vocês não têm ideia. E eu vou mostrar pra vocês qual é o evento que eu vou. Calma aí. Então, olhem só. É o evento da Mad Cell. Que vai ser este sábado. Eles mandaram um convite bonitinho. Ai. Com uma mão difícil, né? O vlog sai no domingo. Mas o evento tem um dia lento. Mas, enfim. Vai ser este sábado. Estou muito feliz. Muito feliz com esse convite. Vocês não têm ideia do quão feliz eu tô com esse convite. E é isso. Vamos ter muitas coisas agora pra mostrar. Muitas coisas legais que vão acontecer. E é isso. Amei. Estou muito feliz. A manipulação hormonal, ela é difícil. É em micrograma. Então, não é... É muito difícil manipular o hormônio. E existe todo o protocolo de estudo, tá? Eles dizem que são necessários mais estudos. Os dados ainda estão insuficientes. Então, é... A princípio, a gente ainda não recomenda. Eê! Oi! Oi! Já passamos a manhã toda de congresso. Agora viemos almoçar no Livs. Eu vim trazer as meninas para ser saudáveis. Vou passar um pichinho. Agora a gente tá voltando, que a Stephanie tem que colocar o pôster dela lá, pendurar. E assistir mais algumas palestras. E as meninas ficam. Eu vou, porque eu vou viajar hoje. Como vocês já sabem. Já falei isso 30 vezes nesse vlog. E é isso. E chegando no congresso, Stephanie, com seu banner. Mostra em seu banner. Só que não aparece tudo, mas ok. Né? Chegando aqui, ó. Crochazinho. Bem finas. Colocando o banner. Vai conseguir? Vai conseguir? Vai dar, vai dar. Ah, fica bom. Ah, seu banner ficou bem bonito, Stephanie. Vai ali. Bom, no fim, nem conversei mais com vocês. Mas eu já tô terminando esse vlog por aqui. Porque a prestígio agora vai começar outro vlog bem legal, que eu vou postar em breve. E... Tô com a mania pronta. Tô pronta. De vestido midi. Cor de rosa. E tênis. Enfim. É... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijo. E até o próximo. Tô com a mania pronta.